Ae, pra todo mundo que tá na rua trabalhando pelo seu trato, se liga aí Acorda de manhã pra ir trabalhar, bota o seu filho pra estudar Mó guerra, mó luta, faz de tudo pra saber, dá pra tentar dar uma cuidado e tentar Chegar na sua casa e chorar, só três horas pra poder relaxar Se olhar no espelho e falar, meu Deus, o que eu posso pra fazer isso mudar? Necessidade todo mundo tem, mas o que eu posso fazer pra melhorar? Eu não sei se eu faço parte, se eu vou lá ajudar, se eu meto a cara pra tentar apoiar Eu sei que a vida é tão louca, muitos querem um bolso e não na boca Eu sei que a vida vai além, infelizmente nesse mundo é quem tem Deixa quem quiser falar, falar, deixa quem quiser gritar, gritar Bate no seu peito brasileiro com muito orgulho, eu vou tentar mudar Não tinha medo de reverião, não tinha medo de poder falar A opinião foi Deus quem deu seu coração pra postar e a vida quer andar Deixa quem é de verdade, vem, deixa quem é de mentira, vai Deixa quem é de verdade, vem, deixa quem é de mentira, vai Não podemos pôr a mão, pode deixar lá em cima, quem cobra é nosso pai Deixa quem é de verdade, vem, vem, deixa quem é de mentira, vai, vai Não tenha medo de falar pra quem é de mentira, vai, 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 vai Hoje eu vejo as nossas crianças com fé na nossa esperança Muitas crianças querem dizer que quer um tio, quer dizer que nem você Tenta mudar pra sua família, tenta se tornar alegria Cês sabe quanta coisa te escrita, tentar te colocar nesse fundo dia a dia Não se embelhar nesses bacila, não não, não se embelhar nesses malalé-alé Não se embelhar nesses caras de louco, te espelhar naqueles que são pouco Deixa quem é de verdade, vem, deixa quem é de mentira, vai, vai Não precisa parar muito, quem vai mudar ali em cima vai ser nosso pai Deixa quem é de verdade, deixa quem é de mentira Não tenha medo de falar, não tenha medo de gritar Porque lá em cima ele vai sobrar Porque lá em cima ele vai, 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 vai sobrar Deixa quem é de mentira aí, bora